Salve, salve gamers, tudo bem com vocês? Meu nome é JZ, pra quem não me conhece, e eu tô falando agora, através desse vlog, antes da gameplay, com vocês aí mesmo, mano, do outro lado da tela, pra pedir pra vocês que deixam, mano, deixa mil likes nesse vídeo, mano, porque os peixinhas merecem, confere se o seu joinha tá azul, e também vamos se inscrever no canal do Bom Dia Legendário, vai tá todo aí na descrição, bora pro vídeo, bora pra gameplay, então mano, confere se o seu joinha tá aí, porque tá com muito problema, porque na comunidade chega fácil, fácil a mil likes lá, e eu tenho certeza que vocês vão lá conferir, vocês vão porque vocês são foda, rumo a 200k, vamos aqui, vamos chegar a mil likes pra gente chegar estourado, até mês que vem a 200 mil inscritos, é nóis, falou aí, fica game play. Você aqui da família JZ, está à procura de um PC gamer, ou um monitor gamer também? Vá lá na cia pc.com.br, a cia pc informática, tem tudo pra você no melhor expresso e as melhores condições, link na descrição. Vai cagão! Pega outro! Mano, eu tô triste, ô Riosinho, abaixa essa pipa aí, mano, tô triste, mano. Ih, tá triste, mano? Cortaram na mão ali, ó, cortaram na mão, vou cortar, vou cortar, vou cortar, peraí, peraí. Credo! Ih, é doidão, mano, a pipa tá baixa dele. É, é imaginação, papai, imaginação de estudo. Vou cortar seu pescoço, vou cortar seu pescoço. Você tá louco, doido? Ai, doido, tá cortando essa bosta aí, mano, vai cortando. Claro que tá, rapaz, eu tô cortando todo mundo do campinho aqui. Dá com essa linha chilena aí, mano, você vai dar bosta. Ó o cachorrinho aqui, ó o cachorrinho, vou brincar com o cachorrinho. Ó o cachorrinho aqui, vou pegar o rabo dele. Vem aqui, é um lobo, mano. Oi! Vou cortar o rabo do cachorro. Uau, uau, vou falar a língua do cachorro. Ai, saem daqui, seus moleques. Vocês são zé droguinha. Ih, qual foi, não? Agora vou baixar minha pivete. Qual foi, não? É pivete do grau, né? É pivete do grau. Ai, mas saem daqui, não tenho medo. Você tá de brincadeira, meu filho? Da última vez me roubaram, um neguinho igual você, com camiseta preta e com boné vermelho. Ai, esse dia já foi pra vala, tia. Isso aí não dá mais trabalho pra ninguém. Você tá de brincadeira, meu filho? Erga a mão, vilãozinho, erga a mão, vilãozinho. Erga a mão, vilãozinho, erga a mão, vilãozinho. Erga a mão, vilãozinho. De brincadeira. Ai, mano, um F2 é bom pra nós puxar um aqui no campo. Ih, cachorro. Ah, nós puxamos um F2 e solta, tá ligado? Sim. Oxi. Oxi, meu radinho aqui, irmão. Peraí, deixa eu atender aqui. Tá na escuta ainda. Eu não escuto, né? Fala mesmo. Aí, Edson. Vai ter uma fita aí hoje, tá ligado? Eles vêm aqui, uma rua aqui, separem só pra nós. Ah, cachorro. Ah, cachorro, só deve ser frente. Desculpa aí, deve ser não, viu? É o cachorro que tá aqui. Ih, tá tirando a quebra. Aí, tio, desce aqui na rua aqui. Demorou? Eu vou ver eles aqui, chamei umas bandidas. Que delícia. Oi, Anan. E aí, tio? Ah, amado, hein? Parece outra vez aqui. É, essa aqui é bem estranha. Cala, tio. Passa aí na rua aí que a gente vai tirar um grau aqui. Vamos ver quem leva mais um grau, tio. Tem duas motos aí, né? Demorou. Demorou, tio. Vem com as motos. Demorou. Demorou. A gente vai colar aí na rua do grau, né? Na favela. Isso mesmo, velho. Já é, então. Brota. Demorou, só encosta aí. Vou desligar aqui, tio. Já é. Dez a dez, cachorro. Só esperar o riozinho que ele foi no banheiro ali, mano. Caiaca, mano. É agora, mano. Eu vou esperar o riozinho. Não, não, não. Acho que eu vou lá mijar também, mano. Pera aí. Vou mijar aqui nessa pedra aqui, tio. Vamos esperar o riozinho. Tirar o riozinho da mão. Ah, vou mijar aqui. Caiaca. Eu vou estar achando que eu vou lá pra rua do grau, o riozinho, depois encontrar a Nailama. Passar o riozinho pra ele em cima da moto, tá ligado? Caiaca. Será que ele tá com o riozinho na mão? Deixa eu ligar pro riozinho. Ô, vilãozinho. Vê se o riozinho tá com o riozinho na mão e transfere a ligação, vem. Aí você já me dá um retorno, mano. Um bagulho. Demorou, demorou. Ele sumiu aqui. Eu acho que ele foi no banheiro, tio. Se pá, ele foi sim. Caraca, mano. Crash. Quer dizer, cai aqui. Ah, demorou, mano. Mas vem aí. Vem se ele tá no radinho, no ladinho. Que nós se comunica mesmo, tá ligado? De verdade mesmo. Beleza, vou passar pra ele aqui. Demorou. Se ele não tiver, já vou brotar aí sozinho. Demorou, chão. Vamos lá naquele pico e vamos dar. Nossa, eu disse aí que eu meti a fita no ferrugem, mano. Tá com como? Agora eu vou dar aqueles graus nervosos. Ó, ó. Ó, zerinho com a moto, ó. Cê é louco, papai. Rebana mesmo. Rebana mesmo, aqui na galinha. Fala mesmo, doido. Vou esperar aqui. Caiaca, e aí, doido? Fui mijar. Você acredita que um cachorro quase mordeu o meu pinto? Não é pinto, não. Palavra feia, pingulim. Pingulim. Aí eu tive que sair correndo, neto. Pinto é aquele que dá em grande com a galinha bota. Na verdade. E eu dei um chute na boca dele. Caiaca, mano. Porque esse avião deixou. Coitado do cachorrinho, mano. Ele acordeu o meu... Deixa que morda, mano. Você usa um de borracha. Tô maluco? Você tá brincando. Você sabe o que aconteceu? Vou passar radinha. Olha só que o vilãozinho fala pra mim. Alô, vilãozinho? Alô, vilãozinho? Qual foi? Turdo. Aí, mano. O bagulho é o seguinte. Qual foi? O que vai ter aí mesmo? Fala aqui pro Riozinho. Ah, esse bagulho é o seguinte. Aqui vai ter um... Eu organizei aqui uma rua, tá ligado? A gente vai... Deixa uma competição de grau aí, tá ligado? Aí tem os bandidos aqui. Chamei as vizinhas aí. Tudo que se tiver. Eita, joga bem gatinho. Betinho na gente. Olha, delicioso. Olha, igual salada. Desculpa. Você não gosta de chutar? Tá com medo? Já tá correndo? Já, cara? Que medo, mano. Eu vou calmar tudo o Riozinho. Pela Agamantecedor. Demorou, encosta aí. Ah, eu vou calmar tudo o Riozinho aí. Demorou. Vem com a sua, Riozinho. Pode ir. Só vamos. Desligar. Demorou, broca. Ah, moleque. Já é. Quem é essa mina que domina? Ó, ó. Quem é essa mina de vermelho? Vem pro baile só pra ver. Ela! Os aluíris e tal. Ah, mano. Quem não lembrou do Grande da Leste? Eternamente da Leste? Pô, faz mais tempo que ele lança a música, né? Mano, caramba. Mano, eu nem vou falar nada, tia. Você tá ligado do que aconteceu com o da Leste, não? Colava com ele com nós aí, tio? Não. Olha essa saveirinha aqui. Que brava, mano. É, eu conheço o dono dela. Ah, da hora, mano. Massa, né? Brava. Ela é... O que aconteceu com ele? Ah, ele faleceu, né, mano? Acho que foi eu não sei quem matou ele, não, mano. Deram um tiro nele em cima do palco. Eu sei. Muito triste. Esse dia não foi muito triste pra mim, porque eu curtia muito ele, mano. Ó. Tem um monte de música dele, né? Você sabe uma outra aí? Tem. Qual? Aquela assim, ó. É mais ou menos no pique do Jaraguá. Eu tô no grau e você vai chorar. Ah, é dele, tem que cantar? Sangue. Da hora, né? É dele, tem que cantar. Eu vou estar aqui na favela no grau. Você não duvida quanto? Mano, caraca, tá manjando, hein? Você treinando, é safado? Vai, tá online. Aí não vale, né, mano? Você treinando até eu consigo, tio. Deixa eu te falar um negócio. Quando você tava dentro do teu pai, eu já sabia fazer isso aqui. Dentro do meu pai, mano? Como assim, cara? Do seu pai. Ó, você passou um semáforo vermelho, tem radar mesmo. É verdade. Quando você veio da Segonha. Sabe quando a Segonha te trouxe? A Segonha, mano. A Segonha, no caso, é a minha mãe, né? É, mas nem era pra ter você. A Segonha deixou cair, entendeu? Porque era muito grande. Eu te dou sem encontro, ó. Ó, cortando assunto. Eu te dou sem encontro você chegar na favela. Assim? É. Tá quase, alfadrado. Ai, filha da mãe, peraí, tio. Toma. Tá chegando, né? Toma, 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 toma essa gostosa. Eita, para. Ah, droga. Cadê brincadeira, moleque? Cadê brincadeira? Cadê brincadeira? Ah, droga, ele não cai, mano. Mas eu não caí. Ah, não vale, mano, não valeu. Eu não tenho sem conta, não, tio. A nota aí, é fiada. Não, você vai me ver chegar lá, filho. Mentira, mano, que você vai chegar na rua do grau assim, já, dando grau. Vou fazer até a curva, ó. Ó, tô te vendo. Ah, não, tá de brinc, mano. Ah, caiu. Ah, não, não caiu, não. Caralho. 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 Com uma mão só? Ó, uma mão só. Com uma mão só, será? Será? Acho que você cai com uma mão só. Com uma mão só, é de filho. Ah, eu com uma mão só, ó, pro senhor, papai. Eu com uma mão só, eu consigo. Ó, chega aqui com o radinho na mão. Cadê o vilãozinho, aquele comédio? Aí, ele, ali, ó. Caralho. Caralho. Vê que tem. Oh, vê que tem, meu bem. Tudo de camaro, você. Quanto era a vontade de ser. Ah, quem está fazendo o crão na loirinha, hein? Ah, loirinha, tá aqui, tá. Mas é muito bravo que os moleques invadiram a loirinha. Ó, ainda não é aí. Vai, amado. Assim. E aí, dedão. E aí, mano? Valeu, dedão. Quanto tempo, hein? Só de lacoste, metendo mal, dedão. Ó, ela dando zerinho, mano. O Riazinho tá mal. Ah, é louco. Aí, vilãozinho. É da brincadeira. Eu te dou sem conta se eu ganhar do Riazinho aí, vilãozinho. Só isso. Se o vilão ganhar do Riazinho, eu dou sem conta aí. Se o vilãozinho ganhar de mim, eu dou minha moto pra ele. Ah, o louco. Sangue. Vai então, vai no grau. Deixa eu jogar o rádio ali, cara. Daqui até na lombada, Dwayne. Ah, só. Jogue o rádio ali. Eu vou passar dela. Deixa eu colocar o rádio na cintura aqui que você já tá ligado, né? Porque ele corre, né? É igual. Um, três, hein? Na hora que eu contar. Um, dois, três. Vai. Ter o gol. Bem bled. Ô, louco. Ô, louco. Mas é bravo. Olha lá, ele caiu lá na frente, hein? Ele caiu lá na frente. Ele caiu, ele caiu. Vamos ver, olha aí. Tô te seguindo. Não, mas peraí. Aqui vai mais longe, ó. Olha lá, olha lá. Ah, acerta aí, eu acerta aí. Coitado. Ó, dedo no meu. Agora, tio, você vai ter que dar a moto pra ele, tio. Como assim, Dwayne, tá valendo a moto? Nem é combinado não, mas eu que tô trolando você. Trolli, hein? Tô chegando aqui. Caiaca, mano. Você é louco. O tio foi ver ali a moto, mano. Olha lá, ó. Ó. O vilão se sabe fugindo, mano. Com medo de ser roubado. Ah, vou chegar lá. Vou chegar lá. Vamos, vamos. Ah, mas mentira, mano. Que ele vai conseguir, né? Vambora. O vilãozinho tá lá atrás, lá. Tá apanhando a moto lá. Ah, moleque. Tá brincando? Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio Realzinho. Deixa eu te falar. Desde quando a moto voa? Desde quando a moto voa? Não sei. É na lombada. Acho que aquele dia que nós fumamos um beck. Que nós fumamos um beck lá. Eita, mano. Caiaca. Vem cá, moto. Vem cá, moto. Meu Deus, a moto. Jesus. Ô, tio. Eu tô vendo a alucinação, tio. Tô vendo a alucinação, tio. Eita, lá. Que era? A moto, a moto. Eita, a moto. Pega a moto. Sai daqui, vilãozinho. Estragou a moto. Sai daqui. A moto, doido. Sofri um acidente, vilãozinho. Eu fumei tanto beck que eu vi a moto voando e o tio vilãozinho afundando dentro da terra. Falei, meu Deus. Tô falando por cedo. Por pouco eu não vejo trilha do Michael Jackson se suicidando, mano. Dá uma olhão. Trilha! Vou dar em cima da moreninha ali. Vou dar em cima da moreninha ali. Ai, mina. Você é a mistura que voltava na minha marmita. Sai daqui. Nossa, mano. Que de ser. Agora eu desafio um de vocês aí. Dá grau. Mesmo você, tio Realzinho. Você não vai ganhar mais não, comédia. Ah, quer apostar de novo? Ai, tio vilão. Qual foi? Se você ganhar de mim no grau, eu dou minha moto. Você vai perder, comédia. Vou ser pequeno. Vamos fazer assim, ó. Você passou o contrato naquela mina, né? Você passou o contrato naquela mina. Agora deixa o vilãozinho. Depois é minha vez. Aqui. Vocês dois, ó. Ah, cai fora, Dan. Fifi, rola, rola. Fifi, é novo. Perdedor. Vai, tio. Conta aí, hein. No 3. Vou contar aí, hein. Ó. Mas só vale quando eu falar já. Tudo bem? Demorou. Com uma mão só, hein. Com uma mão só. Ó. 1, 2, 3. Jacaré. Ó. Perdeu aqui, hein. Ó, ó, ó. Peraí, peraí. É já o jacaré? Eu não falei já, eu falei jacaré. Errou. Ah, tá tirando. Ah, tá tirando. Eu falei jacaré. Mano, que calado. Jato. Vou dar uma bigolada no C, tio. 1, 2, 3 e já manda. Filha da mãe, vai trolar a mãe. Ah, mano, eu vou assim mesmo. Da próxima eu vou, hein. Ah, tá tirando aqui. Ah, vilãozinho tá ficando bravo, vilão. 1, 2, 3 e já curti. Otário, ninguém caiu. Ah, otário. 1, 2, 3 e já. Nossa, mano. Nossa, peguei a placa. Cadê? Quem que perdeu aí? Quem caiu? Eu não perdi. Por que não? O vilãozinho perdeu. O vilãozinho, o vilãozinho. Ah, eu cheguei lá primeiro. Lá no final da rua. Nossa, peguei a placa. Cadê? O que aconteceu? O tio gritou. O tio caiu. O tio caiu de novo. Isso é muito ruim, tio. Oxi. Ô, tio. Ô, tio vilão. Ô, tio vilão. Ô, tio vilão. Eita, mano. Você só cai, mano. Tô parecendo o Neymar. Tô parecendo o Palmeiras. Tô parecendo o Palmeiras. Violeta são azul. Se você me dar o... Você não vai se arrepender. Oxi. Ô, tio vilãozinho. Ajeita a mulher pra mim. Ai, ai. Eu vou pegar a sua pepeca. Oxi. Ô, o Family Friend, vilãozinho. Ô, vilão. Ô, vilão. Ajeita aquela loirinha ali, ó. Com o corpo de morena. A morena aí. A loira com o corpo de morena aí, ó. Qual? Essa aqui, ó, pô. Atrás dessa moto aí. A loira com o corpo de morena. Beleza? E aí? Eu tenho um mano ali. O problema... O problema... Não, 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 não. Ô, eu tenho dois problemas. A cabeça grande e fimose. Ah, mano. Eu vou embora. Vocês estão melhor. Eu vou perder as minhas, né, mano? Vamos embora. Ah, mano. Eu vou piscar. Eu falho. Eu quero saber. Eu não vou ler, mano. Lava. Lava. Tudo e o boy já tá no odd. Hoje nada me derruba. O meu foco agora é o pod. Esse mano na quebrada, andando de mini-moto. Tão fazendo muita grana e as minhas estão no foco. O crime tem fogo. Tudo e o boy já tá no odd. Hoje nada me derruba. O meu foco agora é o pod. Bro, bro, bro. Zé nem sabe quem eu sou. Não aguenta tão nem mexe. Meu bonde se revelou. Oh, 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 olha o que nos conquistou. Às vezes paga consequências, mas olha.